boa tarde galera do canal beleza é mais um vídeo de gesto natureza é esse é o vídeo parte 2 que eu vou tocar nessa serra aqui tá muito boa essa serra depois dele que já tá um par de senos lá eu tô na espera que você vê minha roupa tá ali e a rua estica do calor eu disse nozinho aqui só para a rede fechar a mão um pouquinho eu gosto de amarrar para dar uma com força nas pernas e então pessoal esperar que o tatu tá muito bom que vocês podem desenrolar o vídeo aí no primeiro eu quero mostrar você isso aqui tá só essa ideia aqui que eu tive o de costurar essa tele o satélite de mosquiteiro ao redor do chapéu tem um vídeo aí que eu já coloquei mostrando coloquei um arame de mosquiteiro aqui para ficar firme e você não vai ficar com essa com essa camisa por dentro que nem eu tô não sabe que eu botei modo de mostrar o rosto você percebendo fica uma distância boa fica uma distância boa do rosto completo das orelhas não fica tocando de jeito nenhum é essa tela aqui para moriço que não está incomodando você e eu já testei e funcionou bem acabou sem problema de moriçoca tá picando meu rosto tá certo eu boto luz também vou voltar ali e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado adquirir essa ideia e ainda vou dar uma pitadinha de preto vou dar uma pitadinha para ficar preto isso aqui é o verde mas o bicho não vê não de jeito nenhum isso aqui é branco desse jeito mas quando fica em bate de noite não dá para ver de jeito nenhum e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo eu vou mostrar mostrando um resultado tá certo jaguar bate fica com Deus até o próximo vídeo Deus quiser valeu Tchau